Eles estão com tudo. Aumentou o número de idosos usando a internet aqui no Espírito Santo. Esses dados são do IBGE. O Prodeste, Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado, tem um programa chamado Navegando na Internet na Melhor Idade, que ensina a tecnologia para as pessoas que já estão na terceira idade. Dona Maria das Graças tem 73 anos. Ela faz selfie e usa vários aplicativos no celular. A idosa faz parte de uma nova geração da terceira idade, que faz questão de estar conectada. Tem aplicativo de banco, tem aplicativo de carteira de motorista, tudo aqui. Segundo o IBGE, 43% dos idosos do Espírito Santo utilizavam a internet em 2020. Já em 2023, esse número saltou para quase 64%. Em todo o país, no ano passado, 66% da população da terceira idade utilizava a tecnologia. A aposentada conta que nem sempre foi tão fácil usar as novas tecnologias. Mas há oito anos, ela entrou para o programa Navegando na Internet na Melhor Idade, que é oferecido pelo Prodeste. Eu não sabia nada, né? Então, começou essa era de internet. Aí, aqui, eu vim, a pessoa me mandou e era de graça e fiquei. Seu José Eduardo também faz parte do programa e conta que, depois que se aposentou, percebeu que precisava dominar as novas tecnologias. A tecnologia, ela pegou essa geração de surpresa. Chegou um momento que ficou insuportável essa falta de conhecimento, porque a gente não tinha como correr atrás. Trabalhámos 12 horas por dia e a gente não tinha como correr atrás da tecnologia. Fazia o que podia, né? Quando eu me aposentei, falei, não, agora chegou o momento da gente começar a se atualizar, porque isso não vai parar. Isso vai ter uma sequência longa e a gente precisa estar sempre utilizando esses meios de comunicação para a gente efetuar nossos pagamentos, a comunicação em si, tanto com o celular quanto com o computador. O Navegando na Internet na Melhor Idade foi criado em 2021. E, desde então, 4 mil pessoas, a partir de 50 anos, entraram para o mundo digital. São 16 turmas de 10 alunos cada. As aulas são gratuitas e a monitora afirma que ensina cada aluno de acordo com suas necessidades. O aluno chega até a gente e busca, olha, Ana Paula, eu preciso ver como é que eu vou fazer para tirar o documento do meu carro. Olha, Ana Paula, eu preciso ter acesso ao meu contra-cheque. Então, a gente vai de acordo com o que a necessidade daquele aluno quer. Ela ressalta a importância dos idosos aprenderem a usar as novas tecnologias. A pandemia foi uma fase muito difícil para todos nós. Para os idosos foi muito pior. E isso causou um afastamento. E isso trouxe também, ainda mais assim, reforçada a necessidade do uso do aparelho celular. Por quê? É através dele que você fala com o seu filho que está fora do país. É através dele que você pede um remédio na farmácia. Porque, às vezes, você não pode sair de casa. Tudo isso é feito para ajudar que a pessoa tenha o quê? Autonomia, independência. A Ana Paula tem razão. E os idosos estão usando o celular cada vez mais. A pesquisa do IBGE também apontou que, em 2019, 70% das pessoas com mais de 60 anos usavam o celular. Já em 2023, passou para quase 80%. O celular hoje virou um meio de comunicação. Tudo que a gente pode fazer, a gente utiliza o celular. Sem essas informações, seria muito mais difícil para a gente desenvolver nosso trabalho, nosso dia a dia lá fora. Como você viu na reportagem, as aulas do programa Navegando na Internet na Melhor Idade são de graça. E acontecem de segunda a sexta, das nove da manhã às cinco da tarde. Cada aluno pode fazer duas aulas por semana com uma hora de duração. Mas é preciso agendar, tá? É só ligar para o 3636-7257 ou 3636-5349.